Ah, 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 ah Você quer ser isso agressivo, honesto e a sua bunda é negra O da-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Caralho Caralho Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda andando. Vou dar tapam, 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 caralho. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda andando. Tome, 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 tome. 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 Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Toma, 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 toma Bato o parede, eu vou acabar contigo E bato o parede, eu vou acabar contigo E bato o parede, eu vou acabar contigo Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andando Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andando Ou deixe a sua bunda e a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma, toma 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 Tom Você quer ser só agressivo? Vou deixar sua bunda dentro Vou deixar sua bunda dentro Caralho! Caralho! Parcumparei Vou deixar sua bunda dentro Cumparei Vou deixar sua bunda dentro Parcumparei Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda inteiro Ou deixe a sua bunda 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 inteiro Ou deixe a sua bunda inteiro Ou deixe a sua bunda inteiro Toma, toma, toma Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda inteiro Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E quando pareci, eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo Você quer ser só agressivo Caralho! Caralho! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma E quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser só agressivo, ou deixar sua bunda ardeiro Caralho! Caralho! Convideと思います UFR É muito chegar ao meu alusão E vem amanhã tivemos uma liberdade A Bateira E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda andando Caralho, caralho E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda andando E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda andando E quatro paredes, eu vou acabar contigo, dois Tumatumar Tumatumar Pato parês, eu vou agabar com o tigo Pato parês, eu vou agabar com o tigo Tumatumar Pato parês, eu vou agabar com o tigo Tumatumar Você quer ser se agressivo Poder te a sua bunda arderno Boa da ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. TALENT! TALENT! Pai em, toma, 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 toma Pato parede, eu vou acabar com o tico, oi Pato parede, eu vou acabar com o tico, oi E pato parede, eu vou acabar com o tico, oi Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andando Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andando Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e a sua bunda Ou deixe a sua bunda e 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 Toma, Toma, Toma Eu não posso parar, vou acabar com o que você acabou Eu não posso parar, vou acabar com o que você acabou Você quer sexo agressivo Vou deixar sua bunda dentro 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 Você quer sexo agressivo Vou deixar sua bunda dentro 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 Toma, toma, toma Em quatro parede, eu vou acabar contigo Em quatro parede, eu vou acabar contigo Em quatro parede, eu vou acabar contigo Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda ardendo Boa, ba, 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 Tumatumas 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 Potuparete E vodka na cruce Gupai Potuparete E vodka na cruce Gupai Equatuparete Eu vou acabar contigo Tumatumas 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 Você quer ser só agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou deixar sua bunda Vou deixar sua bunda Você quer ser só agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou deixar sua bunda Vou deixar sua bunda Vou deixar sua bunda Vou deixar sua bunda ardendo Vou deixar sua bunda 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 Vou deixar sua bunda